Música 650 estudantes finalistas da Universidade Eduardo Mulan vão participar da 12ª edição do programa Férias Desenvolvendo o Distrito. Este ano, o programa terá duração de 30 dias e pretende estimular os finalistas a desenharem projetos de empreendedorismo. Os selecionados serão colocados em diversas áreas de saber, onde poderão aplicar na prática todos os conhecimentos aprendidos durante a formação. Este programa já movimentou mais de 6.500 jovens, dos quais 1.500 conseguiram emprego.